O livro Liberalismo e Sindicato no Brasil é um livro que é um resultado de uma tese de doutorado do professor Luiz Werner Kiviana, defendida originalmente na Universidade de São Paulo e que se converte posteriormente em um livro. Esse livro tem uma importância muito grande, não apenas para a história do trabalho, mas para diversas áreas do conhecimento e basicamente eu acho que as suas principais contribuições estão ancoradas em dois eixos principais. O primeiro eixo diz respeito à própria relação que o livro procura propor para nós pensarmos numa reflexão mais complexa acerca das relações entre Estado, classe trabalhadora e empresariado. É um livro publicado no final dos anos 70, mas que já possibilita pensar o tema do corporativismo e o tema da formação da classe trabalhadora numa chave mais renovada, deixando de enxergar a classe trabalhadora somente numa chave passiva, mas pensando-a também como sujeito no próprio processo da ação social. É claro que nos anos seguintes, inclusive pela própria dinâmica da historiografia, essa vertente interpretativa vai ganhando novos contornos, mas esse insight teórico, esse insight explicativo já estava de algum modo presente nessa reflexão do liberalismo e sindicato no Brasil. Além disso, o livro se insere em toda uma lógica de produção, dialoga com outros produzidos no final dos anos 70, como por exemplo o livro A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, ou a produção de outros autores como Simón Schwarzman, Elisa Reis, que buscavam, outros autores que buscavam de algum modo ou de outro pensar em grande medida o tema da modernização no Brasil. Diferentemente de autores que anteriormente pensavam o processo da revolução burguesa no Brasil e do processo de modernização no Brasil, como se nós tivéssemos uma contraposição entre setores atrasados e setores modernos, ou setores agrários e setores industrializados, pensando a história do Brasil numa chave dualista, a obra Liberalismo e Sindicato no Brasil, assim como esses trabalhos mencionados anteriormente, problematiza essa lógica dualista. Problematização essa que vai estar também, em grande medida, presente na obra de Francisco de Oliveira, com uma crítica da razão dualista. E a grande perspectiva é justamente pensar de que maneira o atraso e o moderno se articularam no processo de modernização no Brasil. Ou seja, antes de serem pensados em uma perspectiva dicotômica, em uma perspectiva contraposta, nós devemos pensar em grande medida de que maneira que a modernização no Brasil, ela esteve em uma perspectiva contraposta, nós devemos pensar em grande medida de que maneira que a modernização no Brasil, ela esteve ancorada em grande medida numa articulação entre atraso e moderno, com implicações óbvias no nosso processo da construção de cidadania. Então, acho que esse livro tem um papel enorme, nesse sentido, por nos possibilitar uma visão mais complexa e renovada sobre a classe trabalhadora e sua relação com o Estado e com o empresariado, e também por nos permitir lançar novos olhares sobre a modernização conservadora. E, particularmente, na minha trajetória, esse livro teve um papel enorme por possibilitar esses insights reflexivos. E, particularmente, novos olhares sobre a classe trabalhadora. 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 O que é isso?